MÚSICA Alô, compadre! Oi, compadre! Como é que tá, senhor? Tá bom, compadre? A minhas custas. É? Tudo bem? Compadre, sabe de onde que eu tô vindo? Não. Fui lá visitar o seu bendito. Onde? Fui lá no seu bendito, lá no capão do mato. Lá embaixo, perto da... Daquela serra lá. Hum. Rapaz, você acredita que o manézinho, filho dele, completou 56 anos e é sorteiro até hoje. Puxa, é sorteirão de tudo. Ele é bobado mesmo, aquele cabuquinho, né? Quer dizer, aí... Mas foi engraçado eu conversar com o seu bendito. Lá eu falei, vai, seu bendito, mas o menino aí não quer casar, né? Não, até outro dia eu falei com ele. Cheguei pra ele e falei assim, o manézinho, você acredita que ele completou 56 anos e não sabia o que era fazer a coisa com a mulher? Nada. Nada. Fui, seu bendito, mas tem umas pessoas que eram atrasadas mesmo. E eu com 40 eu já tinha feito duas vezes, já. Os meninos de 12 anos já tá fazendo? Pois é. Aí ele falou, não, eu dei um concierto nele esses dias. Falei, manézinho, faz o seguinte, meu filho, vai lá na cidade, pega essa porca, leva, vende e você dá uma ida na casa das primas. Ele falou, uai, pai, nós temos prima? Falei, não, meu filho, explicou pelo caminho das pedras, pegou e foi. Levou essa porca e já foi, entrou na cidade, o compadre já entrou gritando com essa porca. Ah, a porca pra vender, o dinheiro é pra meter, porque meu pai falou, e foi levando, sabe, estranho, essa conversa aíada. O cara escutou aquilo na rua, falou, gente, mas que bobo, falando bobeira ali, gente. Foi lá, comprou a porca dele, pegou o dinheiro, foi lá onde o pai falou que era. Chegou lá, quando ele viu a Carlos, aquele trem bonito lá dentro, com a mulher de duas peças só, ele arrumou uma vergonha, rapaz. Ele não entrava. Sabe, as mulheres apontavam, ele escondia. As mulheres disfarçavam e loiavam. Até que uma mulher comentou com a outra, falou, tem um bobo ali na porta, rapaz, vai lá, atende lá. Deve estar querendo alguma ajuda. Aí chegou lá e falou, o que foi, moço, você está precisando de alguma coisa? Falei, o pai mandou eu aqui. Falei, vai lá na casa das primas, eu acho que é pra vocês fazer bobagem comigo. Falei, tem dinheiro? Falei, tem, o dinheiro é uma porca, está aqui no bolso. Falei, então vem pra cá. Uma baixotinha, levou ele pro quarto. Você sabe o que quer fazer? Barba, cabelo, bigode, assim, sabe? Chegou um cadeiro. Saiu de lá até visgo, rapaz. Romano, a copa foi de vinho no país, tem que fazer a coisa, é bom isso. Falei, a senhora cobra quanto? Quanto que eu pago? Falei, pago 80. Falei, eu posso voltar amanhã? Falei, o que você quiser. Voltou no dia, falou, só que agora é 120. Falei, por quê? A gasolina subiu essa noite, né? Aí passou uns 10 dias, voltou lá, ela falou, agora é 150. Falei, mas credo, 80, 100, agora já é 150. Que infração é essa? Foi que depois que você veio aqui, a gasolina subiu mais duas vezes. Não voltou lá mais. Aí esse dia ela encontrou na rua lá, andando, por acaso, viu? Conheceu na hora o jeitão, né? Ô, manezinho, é você, cara? Foda, né? A senhora tá boa? Foda, beleza. Uai, você não quis voltar lá mais? Aí não gostou, não? Falou, não, enquanto você não passasse a periquita a gás, eu não vou voltar lá, não. Ai! Chega, se linta subiu direto, né? Legenda Adriana Zanotto